Quero, mas pode ser sem pressa Por um tempo mais cedo, nós não temos nada a perder E aqui dentro, tento passar dentro Nunca me arrependo de perder esse tempo com você Acorda e fica mais um pouco Você sabe que eu sou louco e é aqui que a gente vai se entender Pra que não vou brincar assim Não tem nada de errado, pode confiar em mim Deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo amanhã o que eu tenho pra fazer Então não tem nada de errado, tenta cuidar de você Que eu deixo amanhã o que eu tenho pra fazer Acorda e nunca mais se vá Se for de qualquer jeito, a gente dá um beijo Se eu tô aqui por ti, por mim, por nós Você não sabe o quanto é importante Que eu quero dar ouvindo a sua voz Deixa eu deixar Eu tenho a vida de você All right, all right